Eu queria falar da história e da minha mãe. Eu queria falar do dia que eu vim para o fim morrer. Eu queria falar da fita do Patrícia. Eu queria falar do dia que eu seguia na vida física. Eu queria falar do dia que eu venci andava com a Leila. Eu queria falar do dia que a gente se me sinta e vai fazer lindas. Eu queria falar do dia que eu andei a bicicleta com a minha mãe. Eu queria falar do dia que eu cresci a dor. Eu queria falar do dia que eu andei a bicicleta com a minha mãe. Eu queria falar do dia que eu gostei de ver que eu falava mais no passado. Eu queria falar do dia que eu andei a bicicleta com a minha mãe. Boa tarde. Boa tarde. Sejam bem vindos a nossa querida sala. Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa querida sala 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 Ou cantar mais baixo a dor Que é pra Deus não aguardar Preocupado com a minha nostalgia O Espírito da Senhora Precisa descansar Mas enquanto todas as tristezas Ele não deu pra nada O último a ver a lua A de mim vem O último a sonhar Como eu nasci Dormir só quando não restar Nenhum sinal que me disser Que você pode até voltar Vou cantar mais baixo a dor Que é pra Deus não aguardar Preocupado com a minha nostalgia O Espírito da cidade Precisa descansar Mas enquanto toda a tristeza Ele não deu pra nada O último a ver a lua É pra mim vem O último a sonhar Como eu nasci Dormir só quando não restar Nenhum sinal que me disser Que você pode até voltar O último a sonhar E aí Boca 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 Tchau, tchau. 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 Muita coisa aconteceu nesses meses, viagens, projetos, desistência de amizade, corações em sossego, de ansiedade, mãos suadas e o cansaço de morte. Muita coisa aconteceu nesses meses, viagens, projetos, desistência de amizade, de quando vim a Santa Mara, de quando vi Caetano, de quando também na praça, de como me apaixonei ao virar a esquina pelo amigo dele, de como nos afastamos dos nossos esforços, de como nos respeitamos do texto do ouvido, de como sorrimos quando nos reencontramos, de como falamos só o que é preciso falar e de como sabemos mais do que falamos, de como foi vindo do machado mesmo no chão do meu quarto azul, de como tudo isso vem de cinza e nuvens. E agora eu vou falar das escutas. Sexta confissão para a Dete, 1 de 4 de 2010. Devia ser um sábado. Eu estava num bar com a turma, perigo de perversão na minha vida. Um amigo que eu estava brigado se aproximou, me intimando aí a sua mesa para me mostrar algo que eu alucinaria. Fui patroviar de preguiça, de tá bom. Chegando lá, ele me apresentou a um grupo de pessoas vindas de Alagoas para fazer teatro na Bahia. As meninas me desculpem, mas temi torto ao ver Lucas em uma boina verde de crochê. Era este algo que meu amigo queria me mostrar. Fiz as pazes na hora. Deve ter esquecido a outra turma do mês, porque não é muito mais participação com ele. Lucas era meu filho, meu irmão, né? Falei mais como um canternado, bebi mais do que devia, peguei logo intimidade com o pessoal. Todos dormiram à tua casa, sem manhã saber. E os três alagoandos resolveram subir na parte alta da cama. Fiquei sem saber o que fazer. Me senti como um gato, tendo que escolher o leite e o telhado. E escolhi o telhado, e não sei como conseguir se ficar na parte alta da cama para falar mais besteiras. Nossa amizade começou assim, com o encanto dos quilos. Depois fomos nos encontrando e desencontrando, mas nunca perdendo o carinho e a admiração. Ah, as meninas eram Lili e Flaviane. Sim, Flaviane. Esse é um dos nossos segredos. E ele é de açúcar. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. A primeira vez que eu tive contato com a morte foi assim. Naquele dia partido, lá a bruna, mamãe e patinha com seus filhotes. Do outro lado eu. Preparei meu braço no olho exato. Ainda meu tempo de virabilizar por uns 30 segundos. Obrigado. 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 Mãe. Cia, amor. Mãe. 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 Vó, vó. Tia! Dá pra ficar! Vá, vó, vó, tia, vó! Irmão, irmã, padrinha, vó, vó, vó! Vai. Amém. De repente parei na frente daquele homem que me criou, nos olhamos de frente, agora não existia mais brigas, nem raiva, nem dor. Amém. 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 Hoje este escrevo não vai falar de coisas boas, mas como você é minha amiga, tem o dever e a obrigação de saber o que se passa comigo. Vou lhe falar. Este momento é um dos mais esquisitos, é como escolher entre a vida e a morte. Você me entende, né? Eu gostaria que você não ficasse triste. Lembro que tinham duas camas no meio do Criado Mundo. Eu sempre quis ter um quarto só pra mim, mas minha mãe dizia que dois irmãos precisavam aprender a compartilhar, a dividir. penis pode ser um pedaço. Mas aí, um dia decidir. Grita, 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 grita! Grita, 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 gr Se tiver alguma mãe na plateia hoje, essa cena é pra você. A música que eu mais gosto do Cazuza é que eu preciso dizer que te amo. A música que eu preciso dizer que te amo. A última coisa que eu lembro foram os olhos molhados na janela. A música que eu preciso dizer que te amo. A música que eu preciso dizer que te amo. A música que eu preciso dizer que te amo. A música que eu preciso dizer que te amo. A música que eu preciso dizer que te amo. Obrigado. Obrigado. Vamos fazer um brinde. A gente já fechou a Cris. Saudemos a dona da casa Que é da nossa, que é da nossa obrigação Se assim fora, se assim não fora Saudemos de copo na mão pra na palpa Eu queria falar do dia que eu conheci Mauro Mário Eu queria falar do dia que eu matei um patinho sem querer Eu queria falar como o paraíso foi uma casa única desse projeto Eu queria falar que as flores estão chegando muito aqui na mesa Eu queria falar que adorei a receita Mauro Eu queria falar que todo mundo pode querer falar Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa Eu queria falar do dia que eu subi na árvore da Xuxa eu queria falar que eu já vim muitas vezes eu queria falar que você não eu queria falar que sim é libertão sua mente é sangue mente é sangue óbvio sangue você é terceiro eu queria falar no sonho de Thalita a gente é gracinha eu queria falar que eu sou coelho de papo queria me enrogar hoje eu queria falar na casa de te ajudar eu queria falar que por que estamos na casa eu queria falar no dia que eu assisti o trabalho a gente chama Judith questionar mas eu não consegui eu queria falar que eu assisti o trabalho de Lucas pronto imediato e está dentro do suor eu queria falar que o engendamento vai ter é eu queria falar que a gente está na casa esperando quando você vai acabar eu queria falar eu queria falar do dia que a gente se encontrou para fazer a net eu queria falar A vida passou, você viu? 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 A vida passou, você viu?